Piloto rejeitado O primeiro piloto da série foi rejeitado, mas a equipe de produção decidiu refazer e reformular a história antes de ser finalmente aprovada a roupa inicial de Xena. A vestimenta inicial de Xena era mais reveladora, mas foi alterada para uma aparência mais prática e funcional em pacto social. A série foi elogiada por abordar questões sociais e políticas de forma sutil, incluindo episódios que tratavam de temas como escravidão e preconceito direção feminina. Vários episódios foram dirigidos por mulheres, o que era relativamente incomum na televisão da época influência em outras séries. O sucesso de Xena inspirou a criação de outras séries com protagonistas femininas fortes, influenciando a narrativa da televisão contemporânea. O sucesso de Xena inspirou a criação feminina.